Verão você tem que estar com os pés de fora, com uma sandália linda e realmente tem que dar um pulinho aqui, arte em pé. Que loja realmente surpreendente, não? Não, só tem coisa legal, preço de fábrica, sapatos de shopping com preço de boa antiga. E olha, veja só, porque realmente, principalmente agora, amigo secreto, presente final de ano, um para mais medo que o outro. É o dedinho de fora, é o solto mais alto, é pro Réveillon, aquela sandália assim pra arrasar vocês tem aqui, não é isso, Carlos? Tem tudo, muita sandália de dedo. E olha, os preços realmente inacreditáveis, se fazem três vezes inclusive cartão de crédito. Centro de cartão, três vezes se acréscimo. E vai chegando perto, porque olha, qualquer um desses pares, quanto que tá saindo? R$25,00, olha o presente de Natal. Então pode ser o de dedo, alta ou mais baixa, essa em cruz, alta ou mais baixa, não é isso? R$25,00. E olha, são essas cores bem transadas, bem legal. Sandália, a de dedo, super evidência, tá usando muita moda. R$25,00, e agora essas daqui de baixo estão saindo quanto? R$39,90, qualquer uma dessas aqui. Olha que legal, um saltão desse, hein, pra arrasar final de ano, e a linha de mocacin também que não pode faltar, né? É um mocacin super molinho, baixo, pelica, R$35,00. 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 E em Camurça tá saindo quanto? Camurça R$29,90. Olha as cores do verão. E olha, vem e compra, porque o presente final de ano, pra você levar pra viajar, pra você arrasar nesse verão, é aqui com certeza. De segunda ciência das nove, às de nove, sábado das nove, às quinze, domingo das dez e dez e seis. É na Corrêa de Mello 99, qual é o telefone aqui? 338 0782. 338 0782. Você vai comprar muito, porque essa loja é demais e tá faltando arte em pera em você, tenho certeza. Pode ver que você vai ter.